Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a versão final revista do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, o PETI 3+, para o Horizonte até 2020, e o Sr. Sastado das Infraestruturas de Transportes e Comunicações, faro-vos-á de seguida a apresentação com algum detalhe do Plano hoje definitivamente aprovado pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros um diploma que institui no território nacional o novo sistema de seguros agrícolas. e a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, faro-vos-á a apresentação deste novo modelo de seguros agrícolas, hoje aprovado pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros hoje a constituição de uma estrutura de missão para a elaboração do Plano Estratégico Cultural da área de Belém, uma zona de Lisboa, como sabem, que concentra um vasto conjunto de equipamentos de natureza cultural, desde museus a monumentos nacionais, bem como os jardins, palácios nacionais também, como o Palácio Nacional de Belém e o Palácio Nacional da Ajuda, de elevada qualidade e diversidade. São ativos que devem ser valorizados adequadamente e para os quais vai ser agora elaborado um plano estratégico de natureza cultural, envolvendo todas as entidades, quer da Administração Central, quer, com a participação, já aceite, das autarquias locais com responsabilidades na zona, a saber, a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Ajuda Belém. A estrutura de missão hoje criada é uma estrutura de missão que é coordenada pelo Presidente do Centro Cultural de Belém, o professor António Lamas, e que será integrada apenas por mais duas pessoas, e terá depois uma comissão de acompanhamento onde todas as entidades, quer da Administração Central, quer da Administração Local, participarão para ajudar não apenas na elaboração do plano, como também depois no acompanhamento e na monitorização da sua própria aplicação. A previsão é que, no prazo máximo de 60 dias, um projeto de plano possa ser enviado para aprovação no Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que aprova a alteração das medidas nacionais de conservação de recursos vivos aplicáveis no exercício de pesca em águas sob soberania e jurisdição nacionais, revendo-se o conjunto de normas relativas a requisitos, características técnicas de embarcações, bem como outras normas de marcação e sinalização de artes de pesca. Relevava aqui o caso da pesca com arte de chave, que, como sabem, é uma particularidade, ou uma especificidade própria autorizada para a pesca portuguesa, para a pesca nacional no conjunto da União Europeia, onde são aprovadas medidas importantes que reforçam a segurança para a prática desta atividade pescatória, nomeadamente tendo a ver com a potência dos motores das embarcações e com o próprio comprimento das embarcações, assim melhorando essas condições de segurança, nomeadamente junto à costa, que é onde opera esta arte pescatória e onde, muitas vezes, as condições do mar são bastante adversas, como se sabe. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração ao regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, a RAN. São alterações que resultam, por um lado, da experiência adquirida ao longo dos seis anos de aplicação do atual regime que está em vigor, procurando-se agora uma simplificação e uma agilização de processos, além de, em matéria de acompanhamento da delimitação da RAN, no âmbito da formação dos planos territoriais, do âmbito intermunicipal e municipal, proceder-se a uma simplificação procedimental, nomeadamente relativamente à consulta das várias entidades públicas que têm participação nestas matérias. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um acordo entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas, que vai agora para a Assembleia da República para ratificação, e que tem que ver com a instalação em Guimarães, na Universidade do Minho, de uma unidade operacional de governação eletrónica orientada para políticas, unidade essa que é da Universidade das Nações Unidas. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o regime jurídico das medidas necessárias para garantir o Estado ambiental no meio marinho até 2020, no quadro de uma diretiva quadro estratégica, chamada Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Foi ainda, em termos de direito da União Europeia, foi aprovada a transmissão de uma diretiva de execução da União Europeia sobre as regras comuns para as organizações de vistoria e de inspeção de navios, bem como um diploma que assegura a execução e garante o cumprimento do Regulamento da União Europeia relativo ao controle de salmonelas e outros azentes zooógicos nos produtos de origem alimentar. Por último, ainda nesta área da União Europeia, referi-vos que foi também aprovado um diploma que transpõe as diretivas da União Europeia sobre o catálogo comum de variedades de espécies agrícolas e hortícolas. Trata-se de uma atualização que, como sabem, todos os anos há uma atualização atendendo ao aparecimento de novas espécies, que têm que ser depois integradas nos catálogos das espécies nacionais em cada país. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma alteração à Orgânica da Inspeção Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e da Orgânica da Secretaria Geral do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que tem que ver com a orientação que decorre do Orçamento de Estado para a concentração da gestão de recursos, natureza, os recursos humanos, recursos financeiros e patrimoniais no âmbito das Secretarias Gerais, isto no âmbito da reforma mais alargada de Estado que vai sendo desenvolvida. Por último, referir-vos que foi aprovado hoje também no Conselho de Ministros a nomeação dos membros do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, reconduzindo-se os atuais quatro membros que estão em funções e que os mandatos terminou agora, são reconduzidos e é designado um novo membro, que é o Dr. Pedro Caetano. Eu peço à Sra. Ministra da Agricultura e do Mar para vos fazer então a apresentação da decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros relativo ao novo modelo de sistema de seguros agrícolas. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito bom dia a todos. Nós terão reparado que de facto há vários diplomas relacionados com o Ministério da Agricultura e do Mar nomeadamente aqueles relacionados com a pesca, com as regras para a arte-chave, para as pequenas embarcações do cerco também para o licenciamento de embarcações para o apoio à atividade da aquacultura offshore mas esses aspectos, se tiverem alguma questão, naturalmente estou disponível mas são aspectos bastante detalhados e técnicos e com uma grande importância para o setor. Penso que politicamente é mais, eu diria, relevante hoje darmos foco à questão dos seguros agrícolas, do sistema de seguros agrícolas. Eu lembro que esta era uma matéria que penalizava muito o Ministério na parte das dívidas às seguradoras. O sistema que tínhamos era um sistema antigo, oneroso para os agricultores, oneroso para o orçamento de Estado onde gastávamos em média 14 milhões de euros por ano e tínhamos dívidas acumuladas de várias dezenas de milhões de euros. Aquilo que procurámos fazer, por um lado, foi estancar o sistema que existia e que além do mais era muito pouco atrativo para os agricultores e tinha elegibilidades e coberturas que não eram as melhores, destacámos com esse modelo, parámos o aumento da dívida às seguradoras, acertámos um plano de pagamento dessa dívida e, portanto, pusemos também ordem na casa nessa matéria e depois desenvolvemos em conjunto com Bruxelas a possibilidade de criar um novo sistema de seguros mais atrativo para os agricultores que permitisse ter mais gente a aderir a esse modelo, que permitisse ter mais coberturas com uma apólice comum a todas as áreas e depois com a possibilidade de haver apólices específicas por setores. Começámos com o setor da vinha, com as frutas e hortícolas e agora com o PDR 2020 podemos estender a todas as áreas e ter o financiamento de fundos comunitários. Isto significa que do ponto de vista da despesa do orçamento de Estado reduzimos em cerca de 94% aquilo que estava normalmente orçamentado para os seguros, passamos de uma média de 14 milhões de euros para 830 mil euros de gasto de dinheiro público nacional por ano e passamos a poder utilizar os fundos comunitários para ajudar a financiar este novo modelo que ao mesmo tempo se torna melhor para os agricultores com mais coberturas, melhor para as seguradoras porque têm a garantia de pagamento atempado das verbas em causa e melhor para o orçamento de Estado que reduz muito a sua despesa nesta matéria. É um sistema que, como referi, já teve início em alguns setores e que agora se estenderá e com este diploma se criam as condições para estender a todas as áreas. Muito obrigada. Eu peço ao Sr. Sastado das Infraestruturas e Transportes para vos fazer então a apresentação do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom dia a todos. Como sabem, o Governo tinha aprovado em Abril de 2014, há pouco mais de um ano, na Generalidade, o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, o PETI 3+. Esta aprovação vinha na sequência de um outro plano estratégico, o Plano Estratégico de Transportes 2011-2015, que nós aprovámos em novembro de 2011 e que pretendia dar, no caso do primeiro plano, resposta à emergência financeira que o setor dos transportes e das infraestruturas enfrentava naquele momento e para o qual, como sabem, o pacote de ajuda externa que foi feito a Portugal não contemplava qualquer tipo de montante. Ou seja, nós precisávamos de resolver os nossos problemas financeiros sem qualquer tipo de ajuda ou apoio externo. Queria ainda recordar que este Governo não gastou um euro de dinheiros públicos na elaboração de dois planos estratégicos, ao contrário do que aconteceu noutros casos. Outros governos encomendaram planos, gastaram dinheiro e os planos nunca viram a luz do dia. Nós fizemos dois planos com recursos internos sem gastar um euro de dinheiros públicos. Antes desta aprovação, em abril de 2014, na Generalidade, nós fizemos, através da criação do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas, adotámos uma metodologia diferente na discussão sobre as obras que são importantes para o futuro do país. Pedimos aos agentes económicos, à sociedade como um todo, que pudesse indicar ao Governo quais os constrangimentos que existiam nas infraestruturas existentes, quer isto dizer, aproveitar aquilo que já tínhamos, em vez de pensar imediatamente na construção de coisas novas que, porventura, não fossem tão necessárias. E essa discussão, que envolveu, como disse, entidades públicas, mas também agentes económicos e toda a sociedade, deu origem a um relatório que foi conhecido em janeiro de 2014, que foi entregue ao Governo, e que o Governo, no próprio dia em que recebeu o relatório, colocou em consulta e em discussão pública. Essa consulta e discussão aconteceu em todas as CCDRs por todo o país, mas também com reuniões havidas no Ministério da Economia, com os partidos políticos com assento no Parlamento, para além da própria discussão que aconteceu na Comissão de Economia e Obras Públicas. Temos aqui um ótimo exemplo do consenso que foi possível criar, promovido pelo Governo nas diversas atitudes que foi tendo, para pacificar a discussão política, a discussão pública relativamente a grandes investimentos que têm, do nosso ponto de vista, um impacto também grande, com um gasto pequeno, um impacto grande na competitividade das nossas empresas. Recordo-vos que o montante global de investimento que está previsto no PETI 3+, é de cerca de 6 mil milhões de euros, com especial enfoque no investimento em caminho de ferro, onde estão previstos 3 mil milhões de euros de investimento, quer na linha do Norte, na linha entre os portos de Leixões e de Aveiro até à fronteira, em Vilar Formoso, os portos de Lisboa e, sobretudo, de Sines até à fronteira, a caminho de Madrid, para além de outras linhas, como a linha do Oeste, a linha do Douro, a linha da Beira Baixa e também a linha do Algarve, onde nós pretendemos, de facto, que a competitividade no transporte de passageiros e mercadorias seja efetiva com um custo de investimento bastante mais baixo que outros projetos que haviam sido apresentados recentemente e que, esses sim, trariam grandes problemas do ponto de vista orçamental ao país. Também no setor marítimo-portuário, aqui o que se pretende é investir mais em Leixões, aumentando a sua capacidade para o dobro. Também está previsto o investimento na zona de Lisboa e aumento de capacidade em Sines, o porto de Transshipment por natureza, no sentido de dotar o sistema marítimo-portuário português de condições de excelência que continuem a tornar este setor um dos maiores contribuintes para a competitividade que queremos dar à economia do mar e que também tem sido liderado do ponto de vista de estratégia pela Senhora Ministra da Agricultura e do Mar. Os objetivos globais do PET, como sabem, começam por tentar dar competitividade à nossa economia, através da redução do custo do transporte das mercadorias e dotar Portugal de um conjunto de infraestruturas, quer de transporte, quer de apoio logístico, de excelência. Queremos apresentar-nos como o país de referência na Europa na oferta logística dada a todos os agentes económicos, nomeadamente os internacionais. Queremos continuar a sublinhar a importância de ter os setores das infraestruturas e dos transportes, não ao serviço de si próprios, mas sim ao serviço da economia e das pessoas. Eles, por muito respeito que tenhamos por todos os agentes económicos do setor, os setores não podem viver para si e para os seus trabalhadores, têm de se abrir e viver para a economia e para as pessoas, e é um plano que tem em consideração critérios de grande rigor e sustentabilidade orçamental. Aliás, boa parte do plano é suportado em fundos comunitários do novo quadro comunitário 2014 e 2020, para além de investimento privado, que complementará as necessidades de investimento, ficando reservado ao Estado uma pequena fatia destes 6 mil milhões de euros. Estamos a falar de um valor, em termos de apoio do Estado, que não ultrapassa, em termos máximos, os 800 milhões de euros. Portanto, pouco mais de 10% do valor global até 2020 é de orçamento de recursos públicos, o grosso é de fundos comunitários e de dinheiro privado. E, por fim, termino dizendo que aqui, no apoio a este plano, a atitude do Partido Socialista tem sido uma atitude responsável que nós sublinhamos. Ou seja, o Partido Socialista tem dito que, independentemente do que aconteça em outubro, e nós, obviamente, esperamos, obviamente, que esta maioria reforce o seu mandato para os próximos anos, mas, independentemente do que aconteça, os agentes económicos externos podem olhar para este plano como um plano que vai ser executado nos próximos anos. Isto não é fazer futurologia sobre eleições, não, muito menos me compete a mim fazê-lo, é, sim, criar condições de manutenção da credibilidade e da reputação de Portugal nos mercados internacionais, dizendo que Portugal está comprometido com o plano que quer executar. Ora, esta atitude, no domínio das obras públicas, das infraestruturas e dos transportes, era muito bom que se mantivesse noutras áreas. No momento em que estamos a concluir a privatização da TAP, e no momento em que estamos prestes também a concluir a concessão de transportes em Lisboa, era muito importante que essa mensagem de credibilidade e de reputação do país pudesse ser mantida pelo principal partido da oposição. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Bom dia, boa tarde, aliás. Lígia Veríssima, RTP. Em relação à TAP, para o Sr. Secretário de Estado, eu queria lhe perguntar se é verdade, notícias têm vindo a público, que no contrato que vai ser assinado haverá uma blindagem para que o negócio não possa ser refletido, como se tem falado por parte de alguns partidos da oposição. e queria saber se, de facto, essa blindagem, se existe, o que é que nos pode adiantar em termos concretos sobre esse facto. Queria saber também, em relação à TAP, como é que se tem alguma expectativa para o plenário de trabalhadores que vai haver hoje à tarde. queria saber, e se tem acompanhado de alguma forma, e se tem visto os anunciados processos disciplinares que alguns pilotos eventualmente estarão a ser alvo por parte da empresa. Queria saber, agora, não sei se calhar para o Sr. Ministro da Presidência, em relação à Grécia e à situação da Grécia, em relação à reunião do Eurogrupo que vai haver hoje também, começa-se a falar que alguns países estarão a elaborar planos em concreto para uma eventual saída da Grécia. Eu quero saber se esses planos em concreto também já foram discutidos em Portugal no Conselho de Ministros. Obrigado, eu respondo primeiro, porque a minha resposta, provavelmente, é mais rápida. A questão da Grécia, como sabe, como acabou de referir, há um Eurogrupo, um ecofínio Eurogrupo, marcado para o dia de hoje. Essas decisões sobre a Grécia são decisões europeias, não são decisões de países individualmente considerados. Portugal, naturalmente, que está, como todos os outros países europeus, empenhado em encontrar uma solução para o problema da Grécia, que não é de agora, e aguardamos que essa decisão possa vir a ser encontrada no seio da União Europeia, porque é a União Europeia, no seu conjunto, que tem que lidar com este problema em nenhum país individualmente. E, portanto, eu remeto para os trabalhos que estão a decorrer em termos, neste momento, do ecofínio e do Eurogrupo, e, presumivelmente, depois do próprio Conselho Europeu, para uma decisão que terá de ser uma decisão europeia. Muito obrigado. Sobre as questões que colocou relativamente à TAP, sobre o contrato, eu julgo que a única coisa que vale a pena dizer é reiterar aquilo que eu próprio já disse, e o Sr. Ministro da Economia já repetiu em diversas ocasiões. Nós, enquanto Governo representantes do Estado, temos a todo momento de acalcular os interesses patrimoniais e financeiros do Estado, independentemente daquilo que outros agentes económicos e políticos fazem nas declarações públicas que vão fazendo. Já o assumi. A posição do líder do Partido Socialista criou perturbações no processo de privatização da TAP. Mas isso não impediu o Governo, como lhe compete, de defender adequadamente a posição do Estado e, por isso, de não ter aceite no contrato, expressamente, nenhuma cláusula de indemnização no caso de alteração das condições desse negócio. Mas a pergunta que me faz liga ao comentário final que eu fiz na minha intervenção, que é o da imagem de reputação e de credibilidade que um Estado quer passar no momento em que age ou interage com a comunidade de investidores internacionais. Eu acho que resulta claro de tudo aquilo que foi dito nos últimos meses que a situação da TAP é extremamente delicada. Sendo delicada, é muito importante que o processo de privatização se possa concluir com rapidez e segurança jurídica. E a segurança jurídica é dos valores de maior importância na captação de investimento internacional. E nós sabemos do que falamos, porque sabemos de experiência própria, de contato com investidores internacionais, o que é que o anúncio de medidas unilaterais noutros países europeus, nomeadamente na área portuária, tem feito para prejudicar a imagem desses países europeus e, de alguma forma, prejudicar a captação de investimento externo por parte desses países. Ora, aqui o que nós esperamos é que esta atitude de elevação por parte do governo, enquanto representante do Estado, na defesa intransigente dos interesses patrimoniais do Estado português e todos os seus cidadãos, não sejam depois aproveitados para colocar a TAP numa situação mais difícil do que aquilo que está. Porque não vale a pena nós escondermos a mão depois de atirarmos a pedra. Nós, enquanto governo, não hesitamos em prosseguir o processo de privatização, porque considerávamo-lo essencial para a sobrevivência de médio prazo da companhia. Cada agente econômico e político, nas declarações que faz em cada momento, terá de assumir as suas próprias responsabilidades e, de alguma forma, prejudicar este processo. Mas, quanto ao contrato, nenhuma dúvida, reitero aqui o que já eu próprio tinha dito, não há nenhuma cláusula no contrato diferente daquelas que já tornámos públicas. Relativamente ao plenário dos trabalhadores, a única observação que eu faço é que espero que ele não cause grande perturbação na operação da TAP. Porque a TAP vive para os seus clientes e, por isso, espero que os clientes não sejam afetados pelo facto de se realizar um plenário em horário laboral e que o mesmo possa decorrer com a normalidade esperada. Sobre processos disciplinares, nunca o governo, enquanto acionista, interferiu nem direta nem diretamente sobre a vida interna, do ponto de vista disciplinar da TAP, e, por isso, não tem nenhum comentário a fazer sobre isso. Muito obrigada. Joana Navais, da SIC. Não há nenhuma cláusula prevista, mas queria que ficasse claro se essa blindagem poderá ser acrescentada ao contrato que vai ser assinado na próxima semana ou se isso não está sequer em cima da mesa e se não foi reclamado pelo consórcio vencedor haver essa blindagem. E queria também pedir-lhe que me esclarecesse, eu não consegui perceber que mudanças efetivas é que há nesta versão final do plano do PETI. Se há mudanças nos projetos, nos montantes envolvidos, afinal, o que é que mudou? Por que é que há aqui uma revisão desta versão final? Muito obrigado. Eu começarei por responder a essa última questão. Eu referi que em abril de 2014 foi feita uma aprovação na generalidade, mas para que o plano fosse depois finalmente aprovado em definitivo, havia necessidade de fazer, decorre das normas, quer internas, quer europeias, uma avaliação ambiental estratégica. Ou seja, verificar se o plano cumpre todas as regras do ponto de vista ambiental, na sua concepção de política de investimento e de desenvolvimento do setor das infraestruturas e dos transportes, isto sem prejuízo da avaliação ambiental em específico que cada projeto terá de ter, se ainda não a realizou. Foi esse trabalho que esteve a decorrer até agora, um trabalho que foi realizado pelo NEC, um laboratório do Estado, e portanto não houve recurso a consultores externos, continuamos a trabalhar com recursos internos e a não gastar um euro de recursos públicos. Esse relatório do NEC, a avaliação ambiental estratégica, pediu ou recomendou que fossem feitas algumas pequenas alterações, incluindo sobretudo capítulos sobre impacto ambiental e melhorias do ponto de vista ambiental desse mesmo plano que tinha sido aprovado na generalidade e que agora farão parte da sua redação final. No que diz respeito aos projetos em concreto, não houve nenhuma alteração, eles mantêm-se como tinham sido aprovados em abril de 2014. Relativamente à questão da TAP, eu recordo que aquilo que foi aprovado há exatamente uma semana pelo Conselho de Ministros foi uma minuta de contrato, que é minuta final. Não há possibilidade de haver qualquer tipo de negociação ou alteração do contrato desde a aprovação do Conselho de Ministros há uma semana atrás, caso contrário, teria de ser o próprio Conselho de Ministros a pronunciar, se não há qualquer revisão ou negociação neste momento a decorrer. Portanto, não há qualquer alteração do contrato que vai ser assinado na próxima semana face ao contrato que foi aprovado na semana passada em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Boa tarde, Rui Ribeiro, colaborador da webhouse.tv. Para perguntar, uma vez que está a falar do PETI e avançou que... Estou-me a perder... No fundo era saber se foi discutido, uma vez que o PETI fala em competitividade, se foi discutido a privatização do calendário da CP carga e da IMF neste Conselho de Ministros. Depois, aproveitando que ontem foi avançado que a CP carga poderá vir a ter locomotivas que são do parque da CP Combois Portugal, era para ter uma posição, ou pelo menos qual é a linha de pensamento ou qual poderá ser a linha de pensamento do executivo para esse tema na passagem das locomotivas da CP Combois Portugal para a CP carga. Obrigado. Muito obrigado. Como sabem, a privatização da CP carga e da IMF, não tendo sido discutida especificamente no âmbito do PETI, faz parte do programa de governo, nomeadamente a CP carga, e há já decisões tomadas nesse sentido. Recordo que a próxima data relevante dos processos de privatização é a entrega de propostas vinculativas no próximo dia 30 de junho, portanto no último dia deste mês, e depois segue-se a avaliação dessas mesmas propostas, tendendo a trazer ao Conselho de Ministros durante o mês de julho, a decisão relativamente a esses processos de privatização. Portanto, este é o calendário que é público e conhecido e que não sofreu nenhuma alteração. sobre a questão específica dos vagões, uma nota para acrescentar o seguinte, estas locomotivas e vagões estão financiadas pelo Banco Europeu de Investimento que obriga a que as mesmas se mantenham para afetas ou transporte de mercadorias. Portanto, a transferência da CP Portugal, comboios de Portugal, para a CP carga, tem a ver com isso. Como a CP carga vai deixar de fazer parte do grupo CP, e porque os comboios têm de se manter a operar para transporte ferroviário de mercadorias, será feita essa transferência na dimensão de locomotivas e vagões que foi considerada adequada pela gestão da CP carga. Muito obrigado. Hugo Matias, boa tarde. Hugo Matias, TVI. Aqui. Senhor Ministro, perguntava-lhe, Senhor Ministro Marquetes, perguntava-lhe ainda a propósito da Grécia se foi discutido no Conselho de Ministros ou se, mesmo não tendo sido discutido exatamente no Conselho de Ministros, se Portugal pondera, de alguma forma, fazer um recuo face ao que já foi anunciado do pagamento antecipado do reembolso da dívida UFMI. A propósito desta questão, destes possíveis efeitos negativos do caso da Grécia. Eu não tenho a certeza se percebo exatamente a sua pergunta, mas, por aquilo que eu percebo, eu reiterava apenas que qualquer decisão sobre a Grécia terá que ser uma decisão europeia, uma decisão conjunta. Não faz sentido, absolutamente nenhum, haver posições individualizadas do país. Peço desculpa, o que eu lhe perguntava era sobre o pagamento do reembolso antecipado que Portugal pretende fazer, o Estado português pretende fazer ao FMI, se pondera... Ah, o reembolso português ao FMI. Ao FMI, exatamente. Se o Governo pondera recuar neste pagamento antecipado. Não, essa questão não é uma questão que esteja sequer a ser equacionada pelo Governo. É óbvio que o Governo estará, como penso que os seus jornalistas e todos os cidadãos, estão atentos a quaisquer turbulências que aconteçam ou não decorrentes deste processo grego. Mas só lidaremos com essas turbulências se elas vierem a acontecer e quando elas acontecerem. Não vamos antecipar qualquer tipo de cenário relativamente a essa matéria. As decisões que o Estado português tem tomado relativamente à dívida nacional e decorre de todo o trabalho que tem vindo a ser feito pelo Governo, no sentido de acautelar devidamente, do ponto de vista financeiro, quer a estabilidade das contas públicas, quer a possibilidade de antecipação para melhorar a dívida e o esforço financeiro que os contribuintes portugueses terão que fazer para pagar essa mesma dívida. A devolução, a antecipação dos pagamentos ao FMI inscreve-se exatamente nessa estratégia de reduzir o montante que os contribuintes portugueses terão que pagar por essa dívida que foi contraída por força da situação de emergência de pré-Branca Rota em que o país estava em 2011. Pretendemos prosseguir essa estratégia porque é essa a estratégia que melhor defende os interesses financeiros nacionais e os contribuintes portugueses. Pergunta-me se o caso grego poderá ou não afetar essa mesma estratégia. Neste momento não afeta rigorosamente nada e eu espero que não venha a afetar, obviamente, mas não podemos antecipar conscientemente qualquer tipo de turbulência que venha a ocorrer nos mercados. Mas não antecipo, o Governo não antecipa qualquer dificuldade relativamente à antecipação dos nossos próprios pagamentos. O país neste momento está perfeitamente dotado de meios financeiros e de capacidade financeira como tem vindo a ser dito quer pelo Sr. Primeiro-Ministro quer pela Sra. Ministra de Estado e das Finanças e é com base nos nossos próprios recursos que nós solvemos as nossas obrigações e não estamos a contar com interferências estranhas a esse processo. Bom dia, Cátia Simões, do Económico. Tenho três questões. A primeira é saber se... A senhora é a senhora do Estado, Sérgio Monteiro. A primeira é saber se o plano de ajustamento da TAP já foi discutido com o Governo e se nos pode dar algum detalhe do que é que lá está. Depois também se comenta a questão do Tribunal de Contas ter algumas dúvidas sobre a subconcessão do Metro do Porto que foi hoje noticiado pelo Jornal de Negócios e saber também se a questão do subsídio das rendas foi discutida em Conselho de Ministros e porque é que ainda não foi aprovado. Obrigada. Posso começar eu por esta resposta à última questão. Eu acho que essa é uma pergunta que tenho que fazer ao próprio Jornal que noticiou que o Conselho de Ministros hoje ia decidir essa matéria pelos vistos do Jornal é que estava errado. Esta matéria é uma matéria que não é nova como sabem decorre da aprovação da nova lei das rendas em 2012 há um período de carência de 5 anos portanto até 2017 mas o Governo assumiu o compromisso de antes do final da legislatura criar as condições legais adequadas para que houvesse uma salvaguarda como deve ser para os arrendatários mais vulneráveis nomeadamente as pessoas com mais de 65 anos as pessoas com situação económica de dificuldade bem como as pessoas com deficiências superiores a 60%. É aquilo que está na lei é aquilo que o Governo tem vindo a trabalhar para antecipadamente porque a questão só se coloca a partir de 2017 para antecipadamente resolver é um trabalho que o Governo tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses não é um trabalho de agora não está a concluir esse trabalho e por isso é que não está a ser anunciado aqui no briefing do Conselho de Ministros. Sobre as duas questões que me colocou relativamente ao plano de ajustamento da TAP ainda não há uma proposta revista por parte do Conselho de Administração como sabem uma parte do valor que potencialmente pode ser encaixado pelo Estado decorrente da privatização depende da performance da empresa durante o ano 2015 nós pedimos assim ao Conselho de Administração da empresa que pudesse rever esse plano de ajustamento tendo em conta a decisão que havia sido tomada em Conselho de Ministros e esta relação direta entre uma melhor performance representar mais dinheiro para o Estado e portanto para todos os portugueses e estamos a aguardar que essa proposta nos seja feita. relativamente ao contrato da Metro do Porto queria aproveitar e fazer duas observações a primeira é para sublinhar que o Governo apoiou a decisão do Conselho de Administração da Metro do Porto para todas as alterações que havia a fazer no contrato serem feitas no contrato e não posteriormente. Eu recordo que o caderno de encargos desta subconcessão previa que podia a Metro do Porto e o subconcessionário mais tarde decidir o faixo da rede repartindo os encargos desse faixo da rede em função da partilha de receitas. Ou seja se a Metro do Porto continuara a beneficiar de cerca de 70% das receitas tinha de pagar 70% do investimento do faixo da rede ao contrário o subconcessionário privado pagaria cerca de 30% das despesas porque tem acesso a 30% das receitas isso estava previsto no caderno de encargos como uma possibilidade no futuro mas já que era vontade da Metro do Porto e da subconcessionária nós demos a orientação de todas as alterações serem feitas desde já no contrato em nome da transparência que o processo deve ter e depois essas alterações submetidas ao Tribunal de Contas. Há depois uma segunda alteração que também nós pedimos que fosse desde já vertida no contrato demos essa orientação que foi o facto de estar também previsto no caderno de encargos que podia ser contratado a partir de 2016 mais quilómetros de produção isto é mais número de quilómetros para melhor serviço aos cidadãos da área metropolitana do Porto a vontade do Metro do Porto isto é era uma decisão unilateral do Metro do Porto contratar mais quilómetros ora porque a Metro do Porto entendia que esse era um fator positivo para a área metropolitana e antecipávamos nós também os autarcas da área metropolitana antecipariam esse facto mais quilómetros significa mais serviço a Metro do Porto entendeu desde já estabelecer as regras para que essa contratação aconteça e resolveu incluir no contrato também aqueles que eram serviços ocasionais para dar mais certeza às relações contratuais por exemplo na noite de São João a Metro do Porto reforçava o serviço e pagava à parte esse serviço como sendo ocasional ora agora fica dentro do contrato a mesma coisa quando há jogos no estádio do Dragão também fazia serviços ocasionais e agora passam a estar dentro deste contrato nos termos que o contrato fixa esta orientação que demos dêmo-la em nome da transparência deste processo e por isso o contrato tem toda a negociação que foi feita com a subconcessionária o Tribunal de Contas está a apreciar o contrato e já recebeu as respostas aos pedidos de esclarecimento que foram feitos há cerca de uma semana portanto há uma semana atrás o Metro do Porto enviou esses esclarecimentos aliás que são normais nestes processos é raro haver um processo que seja atribuído o visto sem antes haver um período de perguntas e de respostas normal neste processo confiamos integralmente no Tribunal de Contas para avaliar sobre o cumprimento do caderno de encargos associado a estas alterações que em concreto foram decididas pelo Conselho de Administração do Metro do Porto mas que obteceram a este princípio geral que foi dado pelo governo de total transparência no processo e obviamente que estamos confiantes que a poupança que é obtida com este contrato e que eu recordo que é de 9,8 milhões de euros por ano por comparação com o contrato assinado em 2009 sob vigência do governo do Partido Socialista que agora tanto condena este contrato talvez por má consciência relativamente aos encargos que aceitou entre 2009 e 2014 que dizia e eu confiamos que o Tribunal de Contas faça o seu juízo com total tranquilidade e independência e portanto imune às pressões que têm existido nas últimas semanas relativamente a este processo muito obrigado Boa tarde Maria João Bábio do Jornal de Negócios e eu queria também fazer duas questões ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes uma sobre o PETIS se é possível um ano depois ter um ponto de situação do número de projetos que estão já a avançar e o valor do investimento que também já está a ser posto em marcha e em relação ao concurso da Carris e do Metro de Lisboa perguntar-lhe se já teve informação do júri se todas as 5 propostas foram aceitas no concurso e se já recebeu algum relatório preliminar Eu peço desculpa só antes o Sr. Secretário de Estado de responder perguntava se alguma Sra. Generalista ou a Sra. Generalista tem alguma pergunta para fazer à Sra. Ministra da Agricultura porque por compromissos se não for o caso libertávamos a Sra. Ministra não sendo o caso o Sr. Secretário de Estado Muito obrigado há de facto um conjunto de projetos que faziam parte do PET e 3 mais que estão já em execução eles já tinham avaliação ambiental efetuada e portanto estavam prontos a avançar dou-lhe dois exemplos um no setor marítimo portuário o terminal de cruzeiros de leixões está praticamente concluído terá aliás a sua inauguração para ser realizada dentro em pouco e o investimento feito no caminho de ferro na linha do Douro nomeadamente no troço entre caída e marco de canaveses uma promessa feita tantas vezes por governos anteriores e finalmente concretizada por quem nunca prometeu antes de ter dinheiro para cumprir que está também já em execução e que contempla exatamente o investimento na melhoria da circulação de pessoas e bens o valor global de projetos do PET e 3 mais atualmente em execução eu não o tenho aqui comigo mas o que é útil a pergunta e nós no Ministério da Economia faremos uma nota para dar essa informação aos senhores jornalistas para que depois possam através de vós chegar a informação ao público de quantos projetos e qual o valor de investimento que está neste momento em execução relativamente ao concurso da Carreira e do Metro de Lisboa eu já tenho de facto informação do Conselho de Administração da empresa mas por uma questão de respeito para com o processo essa informação tem de ser conhecida através da disponibilização na plataforma eletrónica do relatório preliminar isso acontecerá amanhã de manhã a disponibilização desse relatório preliminar com todas as avaliações feitas às candidaturas a única coisa que eu posso antecipar é que de facto o resultado do ponto de vista financeiro é muito vantajoso para ambas as empresas quer para a Carris quer para o Metro de Lisboa eu recordo que do ponto de vista de qualidade do serviço o próprio concurso já assegurava porque as obrigações de serviço são exatamente iguais às obrigações de serviço que neste momento estão a ser executadas pelas empresas e também estava como obrigação que não houvesse qualquer aumento extraordinário de bilhetes decorrente deste concurso ou seja os bilhetes só podem aumentar a taxa de inflação em cada ano não pode haver aumentos extraordinários de bilhetes isto é muito importante para as pessoas que todos os dias utilizam transporte público excusam a oposição ou os sindicatos de insistir nesta mensagem que não é verdadeira os bilhetes não sofrerão qualquer aumento extraordinário está proibido pelas regras do concurso mas do ponto de vista financeiro como disse é muito vantajoso para o Estado através das empresas confirma a eliminação integral das indenizações compensatórias em 2015 não há dinheiro dos contribuintes nas empresas nem no Porto nem em Lisboa a partir de 2015 ou seja o compromisso que tínhamos assumido em 2011 é quando a aprovação do PET está cumprido dentro da legislatura como sempre dissemos que era o nosso objetivo muito obrigado não houve nenhuma questão muito obrigado bom almoço boa tarde a todos